O papel da persistência na construção de uma auto-imagem de sucesso Isso me lembra uma grande história no manual da vida Uma certa vez, um amigo foi procurar alguém À noite, bateu na porta de um amigo Amigo, me dê o que comer e o que beber, pois eu estou com fome E aquele amigo falou Volte mais tarde, porque eu já estou deitado para dormir Volte amanhã, eu já estou dormindo E o amigo, que estava lá de fora, continuou chamando amigo Abre a porta, me dê o que comer e o que beber E ele volte amanhã, e ele continuou batendo Até que o seu amigo, pelo poder da repetição do outro Abriu a porta e lhe deu o que comer Então, a persistência é ensinada no grande manual da vida Através da persistência, você pode reconstruir a sua nova auto-imagem Construir em si mesmo, uma auto-imagem de sucesso Uma auto-imagem de um homem ou uma mulher sucedida Como você age, atua como a pessoa que você quer ser James Allen diz, atue como a pessoa que você quer ser E isso vai se realizar É como um ator em um filme Ele não está apenas fazendo o papel daquele ator Ele está atuando, agindo, sentindo, pensando, falando, andando, caminhando, se vestindo Como aquele personagem que ele está interpretando Assim é você, se vista, fale, pense, atue, haja como a pessoa que você quer se tornar E o melhor jeito de você fazer isso é Escreva uma auto-imagem de si mesmo E leia todos os dias, pelo menos duas vezes Ao acordar e uma antes de dormir E eu te garanto, como noite e dia Seus hábitos e comportamentos vão começar a se mudar Com a nova auto-imagem que você escreveu Você é a melhor criação de Deus Nada nem ninguém pode te parar Nada nem ninguém pode te parar